Ó gente, dica da Segundona é a seguinte Não vim só no rio, né? Fazer igual nossos amigos ali de Abuticabal Com intenção só de pescar, né? Tem que descansar a cabeça E eles acharam ali uma maneira legal, ó De descansar Fazendo um churrasquinho Aí, ó Aí todo mundo se divertindo Essa churrasqueira aí abafa A gente encontra lá no comercial Piapara Viu? Vou deixar Pega peixe, ó Pega peixe, ó É a dica da Segundona com peixe, ó Churup sem E a churrasqueira aí Aí, olha Dica da Segundona Pescando com a churrasqueira lá do comercial Piapara Pegando peixe Pegando peixe E comendo carnaçada E soltando também, né, Zé? Peixe bom? É na água Fica a churrasqueira pra nós, hein? Ela é abafo Parabéns, Douglas Parabéns, pessoal aí, ó Obrigado Dica da Segundona Uma dica excelente pra vocês aí, ó Churrasquinho E mostra você aí, Fabinho Comendo também, ó Ah, é nóis que é nóis Volta pra cá Valeu Galera E aí E aí E aí E aí E aí